Agora sim. Pronto. Agora dá pra enxergar, né? Sim. Então vamos lá. Nós estávamos falando aqui do primeiro e do segundo semestre. O semestre são seis meses. O ano tem doze meses. Então aqui eu tenho janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Até junho é o primeiro semestre. Um, dois, três, quatro, cinco, seis meses. De julho a dezembro é o segundo semestre. Ou seja, são os próximos seis meses do ano. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, novembro, dezembro. Seis meses também. Então eu tenho aqui de janeiro a junho o primeiro semestre. E de julho a dezembro o segundo semestre. Nós estamos aqui no mês de novembro, não é isso? Então o mês de novembro já é o segundo semestre. É o quinto mês do segundo semestre. Ou o décimo primeiro mês do ano. Então vamos lá. Qual semestre houve maior quantidade de carros alugados? O primeiro ou o segundo semestre? Olhando aqui. Esse gráfico. Olhando o gráfico, olha aqui. Só no mês de novembro. Já tem mais vendas que o mês de dezembro. Não é isso? Então eu tenho aqui, olha. Mais vendas no primeiro semestre. Mas aqui a gente não vai responder. Não vai escrever essa resposta. Só para debater. Agora a gente vai responder aqui, olha. Letra A. O que representa a altura de cada barra do gráfico? O que representa essas alturas aqui? Já vou acabar de falar para vocês. Antes de ir para a gravação. Oi? 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 Os filastros. A altura das barras está de acordo com esses valores aqui. Certo? Então esses valores aqui são as quantidades de carros alugados. Certo? Então a altura dessa barra, a altura de cada barra, representa a quantidade de carros alugados naquele mês. Certo? Certo? Então a altura de cada barra é a quantidade de carros alugados em cada mês. Certo? Mas eu vou fazer o seguinte. Primeiro nós vamos falar sobre essas respostas e depois eu vou para a página para a gente escrever. Certo? Então vamos para a chama aí. Letra B. O que é um semestre? Nós já acabamos de falar, né? O semestre corresponde a seis meses do ano. Letra C. Para responder a pergunta da atividade, deve-se realizar uma operação matemática. Para a gente saber aqui quantos carros, certo? Qual foi a maior quantidade de carros no semestre? Eu teria que fazer uma quema com a linha de adição. Eu teria que somar quantos carros vendem em janeiro, mais de fevereiro, de março, de março, de março, de março e de junho. Então, a operação que eu devo realizar, para saber isso, é uma operação de adição. Ou seja, uma quema de mais. Certo? Então vamos lá. Letra A. Quais são os meses que compõem o primeiro semestre? Nós acabamos de falar, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. São os primeiros seis meses do ano. Correspondem ao quê? Ao primeiro semestre. Certo? Vamos lá agora para a folha para responder. Criador, acabei de falar. Criador, acabei de falar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acabei. Acabei. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui é julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, certo? Esses são os meses que compõem o segundo semestre. Mas vamos lá. Mas vamos lá. Depois a gente copia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O gráfico, que é esse aqui. E... E... Quantos carros foram alugados? No mês de janeiro? Chega na linha do valor de 300 carros alugados. O mês de março. O mês de março? O mês de março? Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. 250. 250. E aqui? O mês de abril? 200. Também tem... 2 não. Abriu não. Abriu não. Olha. 250. Olha aqui. 250. Agora o mês de maio. 200. Mês de maio. Isso sim. Olha aqui. 200. Mês de junho? 200. Não. Mês de junho? 200. 50. Olha aqui. Olha aqui. Vai até a linha dos 50. Mês de julho? 50 também. 50 também. Mês de agosto? Mês de agosto. 100. 100. 100. Olha aqui. Vai até os 100. Mês de setembro? Mês de setembro. 150. Olha aqui. Mês de outubro? Mês de outubro? 150 também. Mês de novembro? 250. 250. Olha aqui. E mês de dezembro? 300. 300. 300. 300. 300. Daqui. Vai até o tamanho do 300. 300. Então aqui. Olha. Nós vamos colocar no lado direito dessa tabela. Todas as quantidades por mês. Certo? Mas aí quando for para a folha de resposta. A gente faz. Certo? Agora a letra D. Qual é a quantidade total de carros alugados no primeiro semestre? Qual é a coisa que a gente tem que fazer? Adição. Adição. Nós vamos somar o quê? Todos os valores do mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Para saber esse resultado. Então vocês vão fazer uma coisa de mais. Vocês podem fazer. E vai colocar. 3 em 50. Mais 300. Mais 300. Mais 250. Mais 200. Mais 200. Mais 200. Mais 50. É o primeiro semestre. É o primeiro semestre. E? Na letra D. Qual a quantidade total de carros alugados no segundo semestre? Vocês vão fazer uma boquinha de mais. Com. Com. 50. Mais 100. Mais 150. Mais 150. Mais 150. Mais 250. E mais 300. Vocês vão fazendo essa boquinha aí. Enquanto eu aguardo vocês. E letra F. Qual semestre teve a maior quantidade de carros alugados? Quando vocês responderem a letra D e a letra E. Vocês já vão saber. Qual foi o semestre que alugou mais carros. Vou dar uns 5 minutinhos para vocês. O primeiro semestre. O total deu 1.400. Muito bem. E o segundo semestre? Passa aí o segundo semestre. 1.400. 1.400. 1.400. O primeiro semestre. Se mexe, ok. Uhum. Isso. E o segundo? 1.400. Tinha, deu mil. Isso, muito bem. E agora qual foi o final do que vendeu mais? O primeiro. Isso mesmo. Eu vou botar aí na... O primeiro ou o segundo? Quem vendeu mais? O segundo. O primeiro. Eu botei um do lado errado. O tia, eu tô assistindo o Carinha de Ano? É, é. Então, vamos lá. Vou botar aqui a tela pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, pode descer um pouquinho? Pode descer um pouquinho? Assim? Assim? Tchau. Tia. Tia. A B e a C. A B e a C. Não dá pra ver não, Tia. Dá pra eu fazer a C? Pera aí. Já fez a B. Eu já fiz a B e a C. Certo, certo. Tô tentando fazer. Tia B, você pode ver as outras? Já fez a tabela? Já. Já fez a tabela toda? Já. Só falta a letra F. Isabela. Isabel. Tia. E dezembro? Ficou faltando? A tabela. Tem fim, dezembro Acabei todinho agora Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Agosto Setembro Outubro Novembro e dezembro Tia, suba Calma aí, deixa aí Não, você que deve ter errado É que eu esqueci de fazer a B Calma aí Tá bem Pode subir agora que é pra B Tá bem Tá bem, não é que é por isso aí Tá bem, não é que você servem um pouco Agora, Camila. Já fez, Isabel. Estou quase acabando. Você está na qual? Abaixo. 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 Vamos lá. Vamos lá. Agora vamos para a página 104. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mais um tráfico. Vamos lá. 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 70. 72. Olha aqui escrito. 72. A chapa mais ativa. 24. 24. 24. A jovem poder. 12. 12. 12. A geração consciente. 22. 22. 96. 96. 96. 36. 36. 36. Certo? 96. 96. 96. 96. 96. Agora vamos lá. Pode escrever. Ainda não. Ainda não. Qual é o assunto do gráfico? Qual é a informação desse gráfico? Resultado das eleições do Grêmio Estudantil? Isso. Resultado das eleições do Grêmio Estudantil. Esse é o assunto do gráfico. Letra B. Quantas pessoas responderam a pesquisa? Como é que eu vou saber quantas pessoas responderam essa pesquisa? É para calcular? Como é? Isso. Calcular o quê? O total de votos que cada chapa recebeu. Eu calculo quantos votos cada chapa recebeu. Eu vou ter o total de pessoas que votaram. Eu vou somar 72, mais 24, mais 12, mais 26, mais 36. E aí vai dar quantas pessoas votaram? Isso. 240 pessoas responderam a pesquisa. Ou seja, participaram da eleição. Mas depois a gente responde. Viu lá na folga. Viu lá na folga. Viu calma. Viu calma. Agora vamos falar. Letra A. Letra A. Letra A. A quantidade de votos recebidos por cada chapa. Eu já tenho aqui a chapa da nova geração que teve 72 votos. A chapa da geração que recebeu quantos votos? 96. 96. Então a gente vai colocar aqui 96. A chapa 1 recebeu quantos votos? 36. 36. A chapa 2 ativa recebeu quantos votos? 24. 24. E a jovem poder? 12. 12. Letra B. Qual foi a chapa vencedora? 96. Geração consciente. Geração consciente. Geração consciente. Quantos votos ela recebeu? 96. 96. 96 votos. Então vamos lá para a folga para responder. Aleluia. 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 Carol. É porque eu estava dormindo. O que foi? Você dormiu? É? Eu dormi. Não, eu acordei e dormi de novo. Meu Deus. Foi a hora de tarde. Foi quando foi meio dia Eu só me acordei duas horas Passei uma hora Com o relógio dormindo Duas na verdade Pra me acordar duas Aí foi meio dia E uma hora Eu dormi duas horas Eu tô cansada O resultado é Das eleições Para aí, viu? Só um pouquinho O que? Oi Oi Oi, gente Tem algum problema Ela é doida Passou a função dele Da leção do Grêmio Estudante 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 Aqui só tem menina Essa que eu já vi A cabela Depois da questão do Grêmio Estudante Geração A cabela Depois da questão B Depois da questão B Adoro a cabela E eu acabei também A cabela A cabela A cabela A cabela A cabela E a cabela A cabela Eu acabei de fazer A cabela Eu vou hoje lá para a videochamada. Eu vou hoje lá para a videochamada. Para organizar o horário das aulas de música, a professora Mariana fez um questionário para saber quais instrumentos musicais os alunos gostariam de aprender a tocar. E representou essas respostas em pictograma. O que é o pictograma? É um gráfico que você vai colocar dezinhos para representar. Aqui ela colocou o pictograma, qual instrumento você gostaria de aprender a tocar. E depois ela colocou os instrumentos. Guitarra, violino, piano, baixo, flauta e violão. E o lado direito, ela desenhou esses bonequinhos aqui. Então, cada bonequinho é igual a quantos alunos? Cinco alunos. Então, eu tenho aqui, se eu olhar na guitarra, quantos alunos vão querer a guitarra? Quantos bonequinhos ela desenhou? Um, dois, três, quatro. Ela desenhou quatro bonequinhos. Só que cada bonequinho representa cinco. Então, como é que eu vou saber que os alunos são quatro vezes cinco. Certo? Já que cada bonequinho é igual a cinco. Então, eu vou multiplicar quatro vezes cinco. Vai dar quantas pessoas? Vinte. Então, quem gostou mais de guitarra? Vinte pessoas. E quem gostou de violino? Foram quantas pessoas? Dez. Dez. Dez, porque aqui é cinco mais cinco. Quantas pessoas estarão piando? Quantos bonequinhos eu tenho? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis. Seis bonequinhos. Então, vai ser seis vezes cinco. Seis vezes cinco é quanto? 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 Trinta. 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 Trinta pessoas então queriam aprender a tocar piano. Baixo. Quantas pessoas queriam tocar baixo? Tocar baixo. quinze. Quinze pessoas. Quinze pessoas. Cinco mais cinco. Dez mais cinco. Quinze. Quinze pessoas queriam aprender a tocar baixo. Quantas pessoas queriam aprender a tocar flauta? Dez. Cinco. Não. Não, apenas cinco. Quinze bonecos representa cinco. Cinco? Só tem um boneco. Então, se for um boneco, são cinco pessoas. Agora, aqui. Quantas pessoas querem aprender a tocar violão? Eu tenho quantos bonecos? Um, dois, três, quatro, cinco. Vinte e cinco. Então, vai ser cinco vezes cinco. E vai ser quanto? Vinte e cinco. Ok? Entenderam? Então, aqui, quantos votos receberam o instrumento mais votado? Qual foi o instrumento mais votado aqui? Piano. Piano, né? Quantas pessoas votaram o Piano? Foi seis. Não foram seis. Cada boneco representa cinco pessoas. Se eu tenho seis bonecos, é seis vezes cinco. Seis vezes cinco. Vai ser quanto? Trinta. Isso. Então, vamos lá. Letra A. O que significa um bonequinho no gráfico? Cinco alunos. Cinco alunos. Letra B. Quantos alunos escolheram a flauta como instrumento para aprender a tocar? Quantas pessoas? Cinco. 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 Cinco pessoas. Agora, aqui. Letra A. Qual instrumento recebeu a maior quantidade de votos? Piano. 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 Vai pegar cinco. Mais quanto? Mais quanto? Mais cinco. 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 E mais cinco. E vai dar quanto? Trinta. 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 Então, o instrumento mais votado foi? Piano. 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 E recebeu só meus votos? Trinta. Trinta votos. Então, vamos lá para a falta de resposta. Já respondi. Também. Não. Não. Eu só acompanhei com a professora, porque agora acabei. e agora tem que fazer o outro dever que eu não fiz. Eu também não acabei. Eu não consegui fazer o de resposta que esse posto até vai dormir. Mas eu vou ver a tela do meu pai, né? E eu vou ver o dever. Faço o meu dever e pronto. Vou do para a professora que eu vou me ligar. Ligar. Deixa eu falar. Como foi? Amanhã vai ter água. Vai ter água aqui amanhã. Amanhã eu vou mandar. Vai ter presencial online. Online. Geografia. Presencial online. Online. E semana que vem? Semana que vem. Segunda online. Terça presencial. Quarta online. Quinta presencial. Sexta presencial. O Tia. O Tia, eu vou mandar o vídeo. Sábado. Oi. Sábado. O Tia. Sábado. Sábado. É online. Sábado. Eu vou mandar o vídeo. Amanhã. Amanhã eu mando o vídeo. O Tia. Oi. Oi. Eu acho que amanhã eu vou viajar. Depois você assiste o vídeo. Vamos mandar o vídeo. Sério, certo. Tchau. Tchau. Tchau.